Mas que amor de cachorrinho Mas que amor de cachorrinho Pode haver coisa no mundo Mais branca, mais bonitinha Do que a tua barriguinha Enfada de uma amiguinha Pode haver coisa no mundo Mas que a peça mais soltinha Que esse amor de cachorrinho Quando vem fazer festinha E mexendo a prazeria Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau